Fala lascaras, ainda a gente não criou o canal específico para carro Vou deixar alguns nomes aí Mas olha, tem uma para tosca aí Nossa, 100% nossa Preciso até passar para o meu nome ainda A gente pegou lá da galera do Suspensão E eu quero começar a fazer os upgrades nela O primeiro upgrade Puxa Arrumar esse interno dela Esses bagulhozinhos aqui Internozinho perfeito Tá bom, mas dá para ficar um interno Levantar o capu E o problema é que você não pode perder esses bagulho O que você achou da Paratypa? Assim é top, hein? Dá para... Dá para... Olha aí, só para dar uma pintadinha ali, meu A interna é da hora A lavagem especializada Tem que fazer uma roda também Bananinha E o nosso aparato de surf aí Então a gente vai lá no Juninho Vê meu Passat que está lá, rapaz Tem Passat? Parece, eu não conheço não Tem Passat que está bom Passat que está bom Eu gosto de Passat E ver o projeto lá Deixa o nome aí do canal de carro que a gente... Garagem o quê? Ficina da mansão, garagem da mansão Qual que é o outro que eu falei? Ah... Era a garagem da mansão, seu padrão Não tem outro Eu até mandei a arte Carro da mansão Carro da mansão Não, não Carro da mansão, seu padrão 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 Deixa o like aí Fast Furious Maromba, sei lá o quê Vamos ver o que vai sair Vamos ver o que vai sair Vá, pô Bora Pô, já nem... Mal saímos daqui Já deu ruim Já deu ruim Fala tudo tudo Vocês caras ficam chupando gasolina Né? Ixi... Tcholão tá aparecendo... Tcholão vai quebrar o banco da paratia aqui, ó Tcholão tá aparecendo uma... Uma Sprinter dentro do carro De branco aí Tá aparecendo uma Sprinter Pensei como... Olha que bacana Gasolina... Delet É, falta de pré-treino, ó Vai ligar Vamos empurrar o carro Vamos buscar gasolina Como assim, empurrar o carro pra onde? O canto aqui Ó Ó Tá na casa Vamos buscar gasolina comigo, Tcholão Vamos lá, cara Bora, rapaziada Todo mundo saindo Vai lá, mano Eu sou o cameraman Eu vou filmar vocês Põe, 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 põe Põe, 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 põe Põe, põe, põe Põe, põe 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 E aí? Qual a ideia? Dá ideia, boy. Não, deixa entrar. Vou por cima, hein. O vídeo não vai continuar aqui, galera. Deixa o like. Ok, ó. Toguro deixou eles aí agora. Eu e Vini vamos trabalhar aqui no posto apagar. Tchau, Tutu. Aí, aí, deixa castigando, velho. Aí, aí, deixa castigando. Claro que tem, né? Tu é chato. Tcholão, entra aí. Tcholão, manda as atualizações para o vídeo. O que aconteceu? Não lembro. Não lembra? Tá dormindo, vai. Por que eu vi nesse ele ficando bem, cara? Eu gosto. Eu gosto. Ele é. Menor, onde nós chegamos, Menor? É, porra. Hã? Chegamos onde? Chegamos aqui na Hestec. Minha rapaziada, tem um pacote muito doido. Eu não tenho nem estacionado direito, tá no meio da rua. E o mais importante é do Toguro, minha. Do placa preta o bagulho. Ó. Massa. Deixei a amparatosa. O que nós vamos fazer ali na amparatosa? Blindar. Blindar uma peça lá que a gente não sabe. A gente acha que é o... O que é para não quebrar. Vamos buscar o mecânico para ver. Vamos desenrolar de agora. A gente vai saber o que vai ser feito na amparatosa. E aí, ele falou que precisa levar o carro lá. Mas você sabe o que vai fazer na amparatosa. Sabe ou não? Para mim, Júlio. Tchan, tchan, tchan. Eu esqueci o nome da peça, mas ele falou que abriu. Não, mas ele fez a fringagem. Tá, pra tentar, né? É. Mas ele não quer perder a originidade de carro, Manívio. Descobri agora, né? Que ninguém sabe. Então ele vai blindar. Blindar o quê? Vamos ver. Está aí a amparatinha. Nossa, a mínima ideia. Blindada. Vai blindar uma amparatinha. Rapaz, aqui é o quintal dos robôs, hein? É. Vou mostrar os robôs aí depois. Você vê? Só. Só apanhando. As turbinas. Passa, porque ele vai abrir o capô depois. Ele quer fazer a amparatosa aqui, eu acho. Quer pintar? Ele quer pintar, né? Ele quer pintar o foco, o que falou. Não sei. Eu acho que ele ia brindar o cofre. Não, não dá, não existe. Vamos pintar, porque vai deixar original esse carro, Manívio. Vai? Não, eu acho que ele vai re-tribinar essa frente. É? Não, porque aí, pelo que ele me falou, ele pediu alguém pra pintar o cofre todo aqui. O cofre do motor é essa parte toda aqui. Aqui. Aí, a gente tem que tirar todo o motor fora. Aí, a gente tem que tirar todo o motor fora. Esse é o carro. E aí, o que é que ele quer deixar, pra ver a gente tem que tirar o cofre todo aqui. E aí, o que é que você consegue puxar a placa, botar a placa preta nesse carro? É de novo, né? Cara, não adianta mais fácil passar na placa preta, né? Porque você pode nem ter mais tanto valor assim. Não? Igual antigamente tinha. Ah, mas é legal você botar um carro com a placa preta. Uma placa nova agora tá diferente, é o esquema. Ah, mas o seu tá feio, né? É, gente, ele ainda tem placa. Bonita aquela ali, o Passatão. É, a antiga é bonita. A pão que o Passat está indo. Aqui o negócio é pintar. É trocar demais como pintar as peças também, hein? Ah, cara. É, dá uma... É, dá uma... Não, é o de um cachorro. Você trocou a porta também, né? Troca. Eu acho que vai precisar trocar o motor aqui, mas é esse do... Pegar os carros, né? Acho que nem deu seis meses aí. Vamos estragar esse aqui também. Vamos estragar. Não, senão o Tavolo mata a gente. A gente contou a história do Tchevert. Isso foi nem culpa a mim, mano. Não rodei sozinho. Passatando, tô duro? Tá guardado. Caminhou do salão, guardado. Eu vou te chegar. Aí a gente vai... Ninguém sabia desse esse carro, né? Sabia. Eu fiquei sabendo, não é bom. Você falou esse carro já? Cara, esse sorvete ali na frente, mano. Ah, não. Puxa. É sorvete sim. Aquela máquina é sorvete. Não, é, Vieto. Aquela máquina é sorvete. Caralho. Qual que é o motor de dinheiro? Tá, porra. E agora é um V6, né? Um V6? V6? Caralho, é o quê? Duas turbinas, meu não. É biturbo. É, duas turbinas. Caralho, viado. É biturbo? Olha, eu tô tudo. Agora a gente vai tirar fora o motor pra revisar, né? A gente só fez as adaptações primeiro, o barro, fixar tudo direitinho. As turbininhas, tá ligado? Não. Tem nem embreagem. Fez os coletores, fez tudo. E agora vai... Ali, Menor, vem cá. Eu ia falar pra ele pra gente fazer a... Ah, é raspadinha, viadinho. Não, eu sou. Deixa ele. Chega lá o tapa, ele vai fazer a pintura desse carro, tá bom? Mas ele queria um visual, mas... Não, mas aqui dentro, pelo menos, é duitão, né, mano? Hã? Parate. Tirar o paletinho. Tirar o paletinho. Tirar o paletinho. Pra passar aí a picaca ali. Tá. Bora lá. Pessoal, aqui tinha que dar um paletinho. Melhor que você não. Pelo menos por dentro da... Ei, Beto, o que achou do passatão? Rapaz, esse passagem aqui, tá envenenado. Caralho, acho que eu vou jogar o Biturro, mano. Gostou? 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 Carro da mansão também é cultura. Olha só. Seria legal essa parte aqui, ó, pra fora do capô. É. Carvelha suriado. É o motor que é aqui, cara? De áudio. Ah, sai estudo dos A4, sai bastante. Ah, é motor de áudio, mano. Cara, é doideira. Essa porra deve beber que só o caralho. Só um pouquinho só. Como eu vi as turbinas, seria legal ser as duas saídas daqui, ó. Uma que a outra não é. É nem macho. Ah, é porque é pequenininha. Não precisa ir na chuva. Vamos ver os carros lá, mano. Vamos ver os carros lá dentro. Bora, bora, bora. Chega o rapaziador aqui, eu vou apresentar os carros mais loucos que tem aqui, mano. Eu sempre tenho um carro ganho no coração. Eu tenho um Gol azul ali. Esse aqui tem até paraquedas, não é não? Ó. É louco, hein? Para soltar lá no alto, lá do céu, ó. Olha só a filha da rodinha. Como é que isso aqui para no chão? Porque essa filha da rodinha, como é que para? Sabe por que filha da rodinha é fino, mano? É. Que é tração dianteira. Por isso que o filha da rodinha faz o que eu fiz de trás. Ah, não. Isso eu sei. Tá, mas por que ele sendo muito forte, ele não sai a traseira? Não. Porque ele é tração dianteira. Ele vai só reto. Se fosse traseira aí... Acho que aqui não tem não, uns 4.4. Tem duas alavanca. Olha, para você entender, acho que esse carro é tão mexido que é a câmara sequencial. Não é mais nem manual, nem automático, sequencial. Vou mostrar o meu xodó aqui. O meu xodó é esse aqui, ó. Civicão, olha o Civicão. Esse aqui, original, só a carcaça. Meu nome, meu nome, Marcos. Olha o pitão agora. Olha. Olha aqui. Ah, pô. Só saindo do bagulho. O meu não gostou desse carro aqui. Não, eu não gostei desse. Qual que você mais gostou? Esse aqui, meu pai. Esse aqui, por que? Olha aqui. Olha aqui. Quedinha, simples. Encarladinha. Olha aqui, entra. Olha isso aqui, viu? E olha o motor. Olha o tamanho do seu turvinho louco. Esse aqui eu apaixonei, hein? Na cor e em tudo, mano. Esse aqui, falou meu nome. Oxe, tem até um bicho muito quadradinho. 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 Tem mais as nelas de fundo. Tudo. Tem um pote de carro. Que dia é esse aqui, ó. Hã? Isso é o Uno? Não é o Uno, nada. É o Uno. É o Uno da minha parte. Aí, meu nome, é o Uno. Não tá com a frente diferente. Não tem de carro não, não tá com a bicha. Não, tá com a frente diferente. Tá com a foto na grade. Oxe. Não, esse cara só com o meu dedo, não. É dele. Não, o Parachá aqui é. O Parachá foi diferente. Acho que mandaram fazer. Mas esse aqui, ó. Ixi. Esse. Não é nem vidro. Não, Vi. É redução de peso o máximo que ele escolhe. Vai tirar aqui. Vai lá, vai dar um dadão aqui da defesa. 0,07. Lessandra também, ó. Lessandra. É do Lessandra também? Quem que é o Lessandra? Vocês estão falando. Lessandra não é mecânica na fome. Tem que anterior, né? É, se faz sentido ali também, tá? Nossa, esse gol aqui, sim. E tá aí a Paratosa. Paratosa. Vai ficar aí agora, de castigo, do médico. Pra dar uma arrumadinha nela, né? Fazer um separinho, né? Manutenção básica. É isso, rapaziada. Vai acompanhando, vai se inscrevendo no canal, deixando o like. E ativa o sininho. Tchau. Tchau. E ativa o sininho. Tchau. Tchau. Obrigado.